Olá, eu sou Elias Teixeira, médico veterinário e irei apresentar o trabalho Implementação de Serviços de Radiologia Veterinária Diagnóstica no município do Rio de Janeiro. Ao decidir investir na radiologia veterinária, o médico veterinário ou empreendedor deve compreender bem o mercado para investir na tecnologia mais adequada e melhor tomada de decisão. Ter dúvida é comum, pois ninguém sabe tudo. Para isso, existem no mercado pessoas capacitadas para ajudar e auxiliar na tomada de decisão, caso ele não tenha conhecimento aprofundado na área. Existem no mercado diversos equipamentos e emissores de raio-x de diferentes fabricantes, modelos, potências, tipos e aplicação. Os mais empregados são os aparelhos fixos, porém o emprego de aparelhos portáteis cresce exponencialmente. Para o processamento de imagem, a lógica é a mesma. Existe a radiologia convencional, que está entrando em desuso, a radiologia computadorizada e a radiologia digital, todos com diferentes fabricantes, marcas e velocidade de processamento. É necessário preparar a sala de exames, caso o serviço seja realizado em um local fixo, e justificar, em caso do serviço, ser realizado em locais variados. Comprar equipamentos de proteção individual em quantidade suficiente para a realização de exames em segurança e oferecer dos ímitos para todas as pessoas que forem trabalhar, incluindo os auxiliares veterinários. A documentação do serviço de radiologia veterinária deve estar sempre atualizada, entre eles o plano de proteção radiológica, o programa de qualidade e o programa de educação permanente, para estar em conformidade com a resolução vigente, a RDC 33019 da Anvisa, e comprovar para a sociedade o compromisso do hospital ou clínica veterinária com a segurança e a prestação de um serviço de qualidade. E ainda é muito importante possuir alvará sanitário para o funcionamento do serviço. Nessa tabela, temos uma recomendação para a implementação de um serviço de radiologia veterinária diagnóstica. Para a implementação de radiologia convencional, clínicas veterinárias pequenas que desejam investir na área para atender uma demanda própria da clínica, assim, evitando de caminhar seus pacientes para outros centros. Como essas clínicas são pequenas, elas não têm um movimento muito grande e querem atender a sua própria demanda, elas vão ter um número de exames mensal inferior a 100, com uma média diária menor ou igual a 3 exames. Então, um serviço de radiologia convencional vai cumprir satisfatoriamente a demanda desse local. Para a implementação de um serviço de radiologia computadorizada, clínicas veterinárias de médio e grande porte que atendam a sua demanda e de alguns centros da região. Então, essas clínicas veterinárias, geralmente são clínicas 24 horas, que têm uma demanda maior de 3 exames e que ainda vão conseguir fazer exames de consultórios próximos. agregando um maior número de exames ao seu centro. Então, como ela tem um volume maior, ela entra um capital maior dentro dessa empresa. Então, ela tem condições de ter e manter esses serviços de radiologia computadorizados, pois ela faz mais de 100 exames por mês, com uma média diária maior que 3 e menor que 8 exames. E, para a implementação de um serviço de radiologia veterinária digital, hospitais veterinários com grande volume de exames, que atendam a demanda de uma grande região. Esses são hospitais 24 horas, são grandes centros, que além de ter uma demanda alta, ela também vai suprir a demanda de uma região, de consultórios e até outras clínicas que não fazem o uso desse serviço mais especializado, com uma maior qualidade. Então, ela vai pegar toda essa região para poder fazer esses exames. Ela vai ter uma média de exames mensais acima de 200, com uma média diária maior que 8 exames. E isso para poder justificar o seu investimento. Estima-se, nesse levantamento aqui, o levantamento do número de hospitais e clínicas veterinárias com serviço de raio-x diagnóstico no município do Rio de Janeiro. Nesses 163 bairros do município do Rio de Janeiro, ele é dividido em quatro zonas, a zona oeste, a zona norte, centro e zona sul, onde a maioria desses serviços estão localizados na zona oeste do Rio de Janeiro. Não ter a documentação, como cálculo de blindagem, levantamento radiométrico, memorial discutido de proteção radiológica, programa de garantia de qualidade, programa de radioproteção, programa de educação permanente, comprovação de dozemetria dos trabalhadores e alvará de funcionamento, coloca os serviços de radiologia veterinária em não com firmidade. O empregador precisa atualizar esses documentos periodicamente para o serviço de radiologia funcionar conforme a RDC 33019 não visa e não cometer uma infração sanitária. O presente trabalho é quantitativo e observacional, feito a partir do estudo teórico, através de busca na literatura e internet, no período de junho a dezembro de 2019, e coleta de informações de profissionais médicos veterinários, com atuação na radiologia veterinária diagnóstica. Foram buscadas palavras-chave, raio-x veterinário, radiologia veterinária, e levantamento de clínicas veterinárias com raio-x diagnóstico no município do Rio de Janeiro. Foi realizada uma pesquisa minuciosa no município do Rio de Janeiro e constatado que, nesses 163 bairros, existem aproximadamente 60 clínicas oferecendo serviços de radiologia veterinária diagnóstica, ou seja, com emprego de raio-x. Contudo, nessa busca, foi observado que pelo menos 3 desses serviços, localizados na Zona Oeste, não possuíam laudo de radioproteção, emitido pela autoridade competente para o funcionamento do serviço. Aqui eu coloquei só a Zona Oeste, Norte e Sul, mas nesse total aqui também está somado com o centro. Então, temos o total aqui de 60 clínicas identificadas, onde dessas 60 clínicas, 3 não possuíam o laudo de radioproteção. A documentação referente ao serviço de radiologia veterinária deve estar sempre atualizada para a conformidade do serviço. Um aparelho de raio-x, do recondicionado ao novo, empregado na veterinária, pode custar de 30 a 120 mil reais, dependendo do tipo, se ele é móvel, se ele é transportável ou se ele é fixo. O sistema de processamento de imagem pode ser manual, automatizado, computadorizado ou digital. E estes podem custar ou ultrapassar os 150 mil reais. A sala de exames precisa ser preparada e a blindagem vai variar com o tamanho da sala, o tipo de equipamento usado e a jornada semanal de trabalho do operador. Dessa forma, com tantas variáveis, não é possível estimar esse gasto. O licenciamento do serviço fica em torno de aproximadamente 10 mil reais, fora os gastos com serviços de engenharia, compra de acessórios radiológicos e equipamentos eletrônicos. Dessa forma, montar um serviço de radiologia veterinária não é algo muito barato, mas também não é algo tão absurdo. Aqui temos três tipos de salas de raio-x. Nessa aqui temos um aparelho transportável. Nessa aqui temos um aparelho móvel. Nessa daqui temos um aparelho portátil. E nessa aqui temos um aparelho fixo. Esses são os três tipos de equipamentos utilizados na radiologia veterinária. O emprego do raio-x vem se tornando cada vez mais comum e responsável, garantindo a segurança do colaborador e público. O panorama no município do Rio de Janeiro é aparentemente bom, pois durante o presente estudo, 95% dos 60 serviços de radiologia possuíam a documentação exigida para o funcionamento do serviço e outros 5% estavam em adequação. O uso do raio-x ajuda no diagnóstico e tratamento rápido e eficaz do paciente. Mas, para funcionarem, esses serviços precisam estar em conformidade com a legislação e garantir a segurança do trabalhador e público. Com isso, eu finalizo a apresentação do meu trabalho. Gostaria de agradecer a todos. Eu sou Elias Teixeira, médico veterinário. E meu telefone de contato é 21-985-91-3099 e meu e-mail é eliasteixeira.medvet.gmail.com Muito obrigado a todos. Um forte abraço.